E aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui no Free Fire Não, mas isso não é voz de menina Eu sou a menina, fica quieto Hoje nós vamos fazer squat das carotas Uma mulher Estamos aqui com a Ompa, que sou eu Ompa? Opa Com a Rossane Oi 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 E Caxaca Por que que eu sou a última? Não gostei Alguém tem que cair o último, mulher Os últimos vão ser nós primeiros, Jaqueline Olha quanto tamanha, ela só tinha que falar oi Tudo der certo, os últimos serão os primeiros Que nem a Jaqueline, a primeira ia morrer Não querendo falar nada Olhazinho direto, olhazinho direto Queria farpar, mas já farpou Nós ainda estamos em busca ao diamante E eu estou com medo da Jaqueline Já o que? A nossa Então vamos lá, squad das garotas Equipem seus itens, porque é ranqueada Tá bom Dá pra usar mapa do tesouro tipo dois, sabe? Daí vai dois em um e dois em outro Se fosse usar Não entendi nada que ela falou Mas tá bom Mas não, tudo bem, tudo bem Essa é a sua ideia, Isa Eita, ia dar muito errado Não, bota eu e a Jaqueline pra ir em um Esquece Que ideia de jirico Me desculpa Tá trupado Porque assim, vai dois em um e dois no outro O mapa é enorme Aí cai cada um num canto E aí esses dois tem que matar quatro de uma squad É porque eu e a Jaqueline jogamos assim, sabe? Com um amigo, nossa, aí deu certo Deu certo Com a Jaqueline Com a Jaqueline, você acredita? Com a Jaqueline Vamos cair em central? Vocês garantem nos tiros? Nos pipocos? Não A gente garante Sim Ó, eu acho melhor a gente pular em 3, 2, 1 Pula E se der merda, der merda pra todo mundo, né? A outra squad tá um pouquinho a coisa atrás da gente Eu acho que a gente vai ter que sair no soco com ele Meu Deus, a Jaqueline tá mais perto deles A Jaqueline foi esperta e tá indo pras armas E hoje a gente vai pras armas Não, vamos subir, todo mundo sobe Quem é que tá aqui? Vamos, Rosane, vamos, Rosane Ah, você tá aí Meu Deus, eu tô juntinho da outra equipe aqui Eu tô vendo Eu vou matar todo mundo, Rosane Eu peguei uma arma de 20 balas Ai, 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 ai Vai, Rosane, tem um aqui no meu lado Tem um aqui, tem um aqui no meu lado Aqui, aqui, Rosane Rosane Eu não tenho, eu não tenho bala, pera Ah, amor, você tá de brincadeira Eu não tenho arma Como assim que você não tem arma, Rosane? Você tá matando a galera aí com o quê? Você tá roubando todas as kills, mulher Como assim roubando kills? Você me abandonou Lucas, eu tava do seu lado Então É que você ficou muito exposto Não, pera aí, o que você fala pra mim? Rosane, eu não tinha escolha ali, era onde tava a arma Não, 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 cara, não Gente, já passou e nós vimos que os últimos não foram os primeiros a morrer Bom, eu treino Eu matei dois, cadê os outros? Eu matei dois também Boa Beleza, bom vídeo, ó Eu aqui Vou assistir então Por isso que é das meninas Tá bom Agora você vai ter que só acompanhar e dar a Cal, hein A Cal vai ser não abandone seus amigos Eu quero que você ponha na edição Enquanto eu estava deitado tomando tiro O que a Rosane estava fazendo Ai, ai, ai Vai, Rosane Tem um aqui no meu lado Tem um aqui, tem um aqui no meu lado Aqui, aqui, Rosane Rosane Eu não tenho bala, pera Muito obrigado É bom colocar Tira tempo, tira tempo Pra ver se tava impedido ou não tava impedido Pô, eu quero jogar Olha, olha, olha Como a gameplay, Rael, da Rosane Tava testando a arma Testando a arma Dá pra ver se sai a tiro Boa Ah, já sei então Você me deixou morrer Pra você pegar uma bolsa bonita Não, isso daqui é do meu item lá Que eu peguei Aham, sei Cadê a mochila? Tá bem no corredor aqui Cadê? Aqui, ó Tá lá embaixo, Isa Atrás do muro, aqui, ó Não, Isa Ô, Isa Pera aí, pera aí Esquerda Esquerda Aqui, ó Esquerda Aí Ô, Lucas O quê? Morto não fala Então os próximos vídeos Você vai ficar muda Mochila dois, Jaque No pé da neia Direita, direita Jaque, Jaque, Jaque Reto, reto Jaque, Jaque na casa Entra na casa Jaque, volta Jaque, Jaque, não Não, não Reto, reto Reto A esquerda Tá quente, tá quente Aí, boa Aqui, ó Do lado é fora Aqui também, ó É, tá bem Beleza Squad das garotas As garotas com bolsa Da Luiz Viton Rosane regulando o mira Colocando o mira na P90 Que não precisa A mira da minha P90 É 4X Rosane, põe a 4X No rifle, por favor Não, mas eu gosto mais No P90 Não, a P90 Precisa de perto, Rosane Morto não fala Morto não opina Olha, eu quero dizer Não, mas eu tô morto Por culpa de alguém Não é minha Eu tô viva É, né Porque eu no 2X1 Eu leitei um ainda Eu não tenho nada a ver com isso, não Tava lá longe Pegando a arma A culpa é da Jaque Pensando a arma E também ela tá vendo Se o chão não passa O chão não passa O, 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 o Olha lá, olha lá Olha drops No meio do rio Nossa, no meio do lago Ah não, eu não quero ir lá não Mas a gente pode ficar de camper ali Pra quem for lá a gente matar Mas o Lucas não pode ver o drop, né gente Não, o seu zé dropinha Não, o cara tá morto E tá querendo ir lá pegar o drop Sinto o cheiro do drop até morto Debaixo da ponte Colocou a fogueira Uhul Só falta impedir dinheiro no farol agora Vamos assar marshmallow Dança da chuva Isamara Oi, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Dá pra se comunicar com o time? Para de meter o louco e bora Eu te apoio, Isa Eu te apoio Ai, ai, tá atirando a Isa Tá atirando a Isa Da onde? Da onde? À esquerda, à esquerda Aí nessa sua direção, né Não, não, não Na direção Perto do camper Perto do camper Não, não, não Ali, ali, ali Na Isa, na Isa, na Isa Sai da Isa Já matei, já calma Era, tava sozinha, Isa? Tava Pô, tem um carro aí, hein Ah, nesse carro Eu não passo pela água, eu acho Ô, né Cuidado, hein Por quê? O trem vai vir lotar Tá em horário de pico Eu tô armada É, agora o cubonouro pode Meu Deus, tiro Na casa, na casa, na casa Na parte de trás Do outro lado da casa Enquanto a minha Vai e volta, vai e volta Pensa, a Isa tá lá já Tem um em cima E um embaixo Fiquem mais perto da casa Porque eu aí de cima Não tenho visão de vocês Fica mais perto da casa Aqui, aqui, amiga Aqui Não, já Que não vai pra longe não Que você vai tomar tiro no de cima Meu Deus, tem dois aqui Na escada, na escada, na escada, time Nossa, a Isa tá Ai, meu Deus, Isa O que você tá fazendo? Meu Deus, Luca Meu Deus do céu Eu só fui Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Não, bota um lado, Isa Jack, ele vai te matar? Gente, ele tá na escada Boa Tem outro, a direita Olha aí, pulou, pulou, pulou Mata, 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 mata Calma aí, eu vou levantar a Isa Boa, Jack Boa, 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 boa Tem mais um, tem mais um Mata esses dois aí Que tão deitados já Ele não tem visão de você Mata daí, né? Boa, boa Cuidado, granada Ah, granada Oi, vai esperar ele lá fora Cuidado aí, vocês duas Tá todo mundo bem Vai, sobe, sobe, sobe Isa, tira no que tá de pé, Isa Pelo amor de Deus Se cura que tem gente lá fora Pelo que a Nia falou Vocês parecem roupa no varal Nossa, tem um monte de gente Não é troca Gente, ó Sai daí e sai correndo Lá pras casas de trás Nossa, tem um monte de gente Vai, sai correndo Sai correndo, sai correndo Que o carro tá pegado Entra tudo dentro das casas Entra pras casas Ai, morri Meu Deus A Rosane faleceu Foge, foge, foge Meu, caiu outra Vai, Isa, vai, Isa A Isa tá safe Isa, segura, Isa Vai, Isa Vai, Isa Esse maluco lagu que sabe Ali, ali, outro Ai Ai, a senhora da mãe Faleceu Primeira partida Menos cinco pontos Ganhei nove pontos Ganhei treze Ganhei treze Olha Eu acho que foi porque Ele morreu primeiro E não matou ninguém Então eu acho Lucas, eu peguei minha mochila Depois que você já estava Mortinho da Silva Então você me trocou Por uma mochila a dois? Eu não peguei nenhuma mochila Pegou assim Que ela mandou mensagem Falando que ia pegar Ela falou assim Eu vou pegar a mochila E não vou deixar o Lucas morrer É verdade Eu era mochila Eu era bilhete Sabe que a mochila é minha? Ah, Rossani Que era uma disputa Não dividir morte Ah, Rossani Aqui só tinha a mochila, Rossani Tem uma panela pra você aqui, Rossani Querendo me dar panela Eu tô achando isso machismo, viu? Por que eu não posso ficar com o facão? Eu tenho que ficar com a panela Lucas, pega a panela Não, machismo Pega a panela e vai lavar Vocês estão prontas? Estamos, capitã Eu não vi direito Estamos, capitã A gente vai cantar a música agora Ô, filho do abacaxi Mora no mar Sobe, pode Hoje é cascadrado Tá dentro da casa Ô, tem aqui também Tem aqui também Na esquerda Tem na esquerda Tem na esquerda Ah, eu deitei o da casa Na garagem Na garagem Tem dois na garagem Na casa tá deitado Eu vi um na casa da direita Ó, alguém tá indo salvar o cara da casa Ah, salvou o cara da casa Que merda Dois na casa Um na parte de cima E na parte de baixo O do de baixo caiu E o de cima tá descendo Pra salvar ele de novo Gente, tem que tomar cuidado Com a lateral aqui Saíram da casa Eles estão embaixo Ó lá, ó lá, ó lá O cara tá andando pra esquerda Ai, lança-cranada Ai, eu caí Eu e a Jaque Meu Deus do céu Levantei eu aqui Morre Ah, não Eu levanto a Jaque Eu levanto, eu levanto, eu levanto Eu levanto, sai, amor Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra onde eu tô Vem pra onde eu tô Espere elezinho Vem aqui Que isso? Você tá me atirando por trás da parede? Eu acho que vai vir gente pela foto Nossa, eu tomei de doze Dois na minha frente Ai, caí Nossa, foi muito ruim isso Meu, alguém precisa denetar essa arma desse jogo, cara Lança-granada Que coisa escrota Deitou três com uma bala Vai dar merda, vai dar merda Vou perder todos os meus 40 pontos Ali, ó É aquele ali? Caiu no carro Ah, entra no carro aí, trouxa Deitei outro Aonde tá o outro? Por que você não fala que tem mais gente? Ele quer aparecer sozinho É Ô, cadê o cara que tava aqui, que eu atirei? Alguém levantou ele? Não Cadê o cara do carro que eu não peguei aqui? Às vezes ele se eliminou Será que ele ficou rastejando? Não, eu matei um agora Mas não sei se agora foi o lado da frente ou o daqui de trás Ele pode ter saído da partida, entendeu? Pra você não pegar aqui o dele Sério isso? Nossa Tinha aqui Como que é a morte? Achei ele Onde? Aqui em cima da casa Matei Ah, é outra casa Matei três Contando com o cara aqui que todo Palhaço Toma isso pra você Toma isso Toma isso Toma isso Mirar meu kit médico Tá indo A Isa roubou Pera, pera Devolvi, devolvi, devolvi Ladrão Pode vir gente dos escorrega aqui, viu? Escorrega Tiroleza Você não sabe o nome do negócio? Ah, muito nome É muito difícil Tiroleza Gente, vem aqui Vamos aquecer o bumbum Tumbalaca 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 Ô, Ticamper aqui esperando alguém vindo do varal Ele dá um nome novo Ô, ô, tô vendo gente Tô vendo gente Ô, de onde? Do outro lado Quem tá tirando? No camper, no camper Sou eu Tem um no camper e um atrás da árvore Ó lá, subindo Correu Acho que eu não tenho visão daqui Lucas, essa pessoa tá horrível Deitei ele Ó, ó, um cara no varal Nossa, eu caí Meu Deus Alguém me levanta Meu Deus, meu Deus Minha vida Calma, amor Morreu O cara pegou a tiroleta ou não? Não Agora vai pegar Pulou Da tiroleta Tá no meio do Na onde? Tem só um Tem dois Tem dois Eu tô vendo um do outro lado lá A Isa deu muito dano nele Tá atrás da pedra Aí, tira Moro, tem que socar o dedão Caiu Na Isa, na Isa, na Isa Ajuda a Isa Vai, Jaque Vai, Jaque Irineu Meu Deus Minha Mata e vai levantar a Isa pela parede É Tem outro Tem outro atrás Holy Holy Oh, não Bom, gente Fomos bem Mas não tão bem Não, a gente foi muito bem Fomos bem Mas não tanto Gente, muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Obrigado, Jaque Obrigado, Isa Obrigado, Rosane Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se você quer mais vídeos de squad das garotas Deixa o seu comentário Grande beijo a todos Fiquem com Deus Tchau Tchau